Quando a empresa consegue um selo para ser um PMD, a gente consegue ingressar ela no ecossistema do Facebook e indicar essas empresas para os nossos clientes. Eu sou o Wesley Barbosa, sou o responsável pelo programa de PMD aqui no Brasil do Facebook. É um ecossistema muito sustentável, ele funciona em todos os países que o Facebook está hoje, nossos escritórios estão hoje, a gente tem duas, nossa missão e visão está dentro de conectar pessoas do mundo inteiro e também fazer com que essas pessoas se conectem com as pessoas que elas se importam e que se importam com elas. Então isso potencializa e optimiza todo esse ecossistema que eu citei anteriormente. A gente tem uma parceria com o Digitox para poder estar muito mais próximo das empresas que nós acreditamos que tem o perfil para entrar no Hackathon, que eu falei anteriormente, que a Facebook tem a proposta de acelerar essas empresas para se transformar no PMD. Esse tipo de evento é muito bacana porque o perfil das pessoas que atendem esse evento são exatamente as pessoas que nós buscamos. Em outros países existe uma dificuldade de encontrar um elo entre o Facebook e essas pessoas e o Digitox, na nossa percepção, é esse elo. Então é muito mais prático fazer uma parceria com uma empresa como o Digitox, que traz esse pessoal que já é focado no que a gente quer, porque dessa forma a gente consegue potencializar melhor e ter um timing melhor também em achar as pessoas chaves para o nosso produto. Inscreva-se no canal